No dia 25 de agosto, comemora-se o Dia do Soldado. A escolha da data foi em homenagem ao aniversário de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que é considerado o patrono do Exército Brasileiro. Vale ressaltar que os soldados são pessoas que se alistam para prestar serviços na defesa do nosso país, como na Marinha, o Exército ou na Aeronáutica. Além das corporações ligadas ao Estado, como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e outros. Atenção, coronel. Capitão, que é o PM Marconi, subcomandante do 15º Batalhão, preste permissão para dar início à solidariedade. Atenção concedida lá. E aqui em Bacabal, o 15º Batalhão da Polícia Militar realizou na manhã da última quinta-feira uma solenidade em comemoração ao Dia do Soldado, que contou com a presença de várias autoridades. É um dia importante, é um dia de festa para a Polícia Militar, para o Soldado, que todos nós aqui, militares, somos soldados. Então, hoje a gente está conseguindo promover policiais do 15º. Nós conseguimos trazer policiais do 15º para o 15º, policiais que estavam em outras áreas do Maranhão. E hoje a gente também fez homenagem aos parceiros, que estão colaborando de forma decisiva para que a gente consiga implantar esses policiamentos aqui, como Maria da Penha, como a Ronda Escolar, e também implantar o ProERD e o nosso gabinete odontológico que funciona todos os dias. Nós estamos conseguindo trazer um efetivo maior para Bacabal, treinando a nossa tropa. Então, tudo isso é importante com essas parcerias. E hoje nós concedemos o título de amigo da polícia ao prefeito Edivan Brandão, ao secretário Jerry de Cultura, todos os parceiros do 15º Batalhão, parceiros da Polícia Militar, no que a gente conversa, sempre solícitos, nos ajudando a fazer a segurança pública. Então, a gente conta com o nosso amigo Edivan Brandão, prefeito da cidade, sempre solícito. E já para reforçar mais um pedido nosso, o prefeito, além de mandar iluminar mais a frente do nosso quartel, com refletores para a nossa segurança, agora vai mandar também implantar um sistema de vídeo monitoramento aqui na frente do quartel, para a segurança dos nossos policiais que ficam aqui, que moram dentro do quartel, e para a segurança do nosso copom, que já foi outras vezes alvejado por assaltantes de banco. E agora essa segurança é muito importante. A família policial militar e a família dos policiais militares agradecem muito ao prefeito Edivan por essa sensibilidade de dar mais segurança ao nosso aquartelamento. Gostaria de parabenizar todos os nossos policiais do Maranhão, em especial de Bacabal, pelo dia do soldado. São pessoas que se dedicam todos os dias, colocando em risco a sua vida para defender a nós, nossas famílias. E aqui aconteceram várias promoções, promoções por bravura, desses policiais que defendem a sociedade bacabalese. Muito orgulho de estar aqui presente com a nossa corporação, sob o comando do comandante Berreto, e a presença do coronel Túlio, nosso prefeito duro Edivan Brandão, que tem feito várias parcerias com a Polícia Militar, para atender as necessidades da segurança. Não só a segurança, mas a prevenção, que é muito importante para nós, nossos jovens e adolescentes aqui em Bacabal. Parabéns ao dia do soldado, parabéns à Polícia Militar, por essa categoria, por essas pessoas que são tão valiosas das nossas vidas. Parabéns, Polícia Militar. Durante a solenidade, alguns policiais foram promovidos por ato de bravura, aonde os mesmos arriscaram as suas próprias vidas para defender a população bacabalense. É gratificante, né, porque o Policial Militar ser promovido por bravura não é fácil, é difícil. Hoje, no dia do soldado, tivemos em torno de 139 policiais promovidos por ato de bravura. Então, é um sentimento de gratidão. Queria que você falasse também sobre a importância desse reconhecimento, como eu falei, você já arriscou a sua própria vida para salvar o cidadão de bem e a comunidade bacabalense. E é claro que merece todo reconhecimento e a população tem que saber disso, pai. É só lembrando que o ato de bravura ele não é para policial de serviço. Ele são para os policiais que, mesmo de folga, férias, intervêm em alguma situação que esteja eminente de perigo, no caso, assalto, sequestro, alguma coisa do tipo. E o trabalho vai continuar servindo, como sempre, a população e defendendo o cidadão de bem aqui no nosso município? Esse é o serviço. O prefeito de Bacabal, Edivan Brandão, juntamente com o secretário de Cultura, Gerri Biapina, também foram homenageados na solenidade, aonde receberam uma homenagem de amigo da Polícia Militar. O 15º Batalhão de Polícia Militar de Bacabal, as autoridades do município, as quais receberão a comenda da área do CBR 1, e pelo senhor-major, é o PMB, o comandante do 15º BF. Aplausos. 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 E nesta data especial, eu fico muito feliz e orgulhoso de ter recebido essa comenda de amigo do 15º Batalhão. Todos me conhecem como um professor de conteúdo, um professor que não troca ensino e conteúdo por informações irrelevantes, um professor que não trabalha doutrinação em sala de aula, um professor que prepara os filhos, dos filhos de Bacabal, para um futuro melhor. Eu pego um mototaxista, às vezes encontro um ex-aluno, eu pego um produtor rural, encontro ex-alunos, eu chego no banco encontro ex-alunos, chego no fórum encontro ex-alunos, chego na saúde, nos hospitais encontro ex-alunos, chego na imprensa encontro ex-alunos, na polícia militar, na polícia civil, na polícia federal encontro ex-alunos. Então, isso é relevante, isso é fazer parte, é contribuir para dias melhores na nossa sociedade. E a vida dos nossos bravos policiais passa por dias melhores, por uma educação social, porque eles dão a vida por nós. E hoje, em especial, no dia 25 de agosto, nós comemoramos o Dia de Soldado e eu quero parabenizar a todos eles e convocar a nossa sociedade para que valorizem esses bravos heróis. Este dia é especial e um dia de reflexão, onde todos nós devemos colocar a nossa consciência, o nosso trabalho, o nosso suor, o nosso esforço em prol de uma sociedade melhor. Parabéns a todos os soldados. Com certeza, é momento gratificante para mim, como gestor da cidade de Bacabal, representar a cidade de Bacabal em um evento, um evento de grande importância, onde a gente vê a valorização da Polícia Militar na cidade de Bacabal. E eu, como gestor, enquanto eu estiver dentro das minhas possibilidades, farei parcerias para o bem-estar do soldado, da Polícia Militar e também da segurança do povo de Bacabal. Tudo o que eu tenho feito, juntamente com a Polícia Militar, é para o bem-estar da sociedade bacabalense. Acabemos de ouvir o nosso querido Coronel Túlio, ele falando da importância destas parcerias. Parcerias que, às vezes, a gente não vê o sucesso no momento, mas futuramente nós vamos ver o fruto de uma parceria. Aquelas crianças que hoje estão adolescentes, mais na frente, eles vão ver a importância da parceria do prefeito Edvão Brandão com a Polícia Militar. E hoje, para a nossa felicidade, nós recebemos também um título como amigo da Polícia Militar. Um reconhecimento louvável que a Polícia tem com a minha pessoa, não para com o prefeito Edvão Brandão, mas para a pessoa Edvão Brandão, porque sempre estarei dentro das minhas possibilidades, fazendo parceria para o bem-estar da segurança do povo de Bacabal.